Foca nesse antes, porque hoje tem vídeo de cuidado com as cutículas. E esse kit que eu vou usar hoje é o King Cutilagem Europeia da Cora, pra quem quer se livrar de vez do alicate. E esse é o passo 1, expresso gel. Você vai passar ali em volta das suas cutículas, massageia e deixa agir por 15 segundos. E com essa espátula que veio no kit, eu vou empurrando ali toda a cutícula e pele que está sobre a minha unha, e depois eu limpo com algodão em água. E agora eu venho com o passo 2, que é o King Esfoliante. É um passo super importante pra remover as células mortas e estimular a renovação delas. Você pode esfoliar ali com o dedo mesmo, ou com uma escovinha, e depois remover também com água. E o último passo é o King Hidratante, que vai ali cuidar da hidratação ali das suas cutículas. Vai massageando até absorver completamente. Limpo o excesso em cima da unha com algodão em água e finalizo com a base cetim da Cora. E olha só que diferença que dá, meninas. Sem alicate, então sem corte. Chega de sofrer, assim como eu que já parei tem um tempinho. Então esse kit vai te salvar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.